Feira de Domingo em Juazeiro do Norte Pessoal, vamos iniciar aqui nosso tour Pela tradicional feira que acontece aqui Nessa rua que é a rua Fausto Guimarães E o dia hoje também está agradável Pessoal, dia nublado É nordeste, é Juazeiro do Norte Vamos só iniciar aqui nosso tour, né? Mostrando aqui pra vocês essa tradicional feira livre Bem próximo também do grande mercado de Pirajá Aqui de Juazeiro do Norte Vamos aqui fazer o passeio no dia de domingo Que é o dia que tem maior movimentação Aqui na feira, pessoal De tudo um pouco você encontra, né? Nessa parte aqui é a parte das frutas e verduras E mais à frente tem muitas reconfecções E por aqui a gente vai girando Mostrando pra vocês Aqui o movimento da feira de nossa cidade Juazeiro do Norte E aqui de feira sempre animação só E logo aqui tem um pimentão, olha só, graúdo Bom dia, tudo bom? Tá de quanto pimentão? Dois Dois contos, tá no precinho, né? Dois contos E aqui, cebola tá quanto? Três Dois por cinco Dois por cinco E a promoção, né? Promoção do domingão Domingão, aqui é a animada nossa feira, né? E vamos girando, pessoal Aqui, nossa feira livre De Juazeiro do Norte Aqui é a feira, né? Que acontece Opa, tamo aqui A feira tá animada hoje, né? Vai Olha só, vem aqui na feira Vem de domingo que aqui a animação é garantida Eu sou aqui de Juazeiro do Norte É daqui B? Olha, então É de onde? Eu sou daqui mesmo, Juazeiro Então valeu E vamos girando, pessoal Aqui, nossa feira de Juazeiro Olha só Aqui tem Siriguela, né? Lá na frente E aqui O movimento da feira livre Nossa cidade Pois é Vem aqui já tem o milho Olha, o milho aqui Começa na chuva E já começa aqui a venda dos nossos milhos O milho aqui tá agraúdo, né? Tá primeiro Olha só Tá de quanto hoje aqui? Hoje tá um real a unidade Um real? Olha, é promoção, né? Eu fiz mais esse cabelo aí pra passar na internet Pessoal aqui na feira Olha só Tá completando E vamos girando A feira aqui é animada, né? É Primeira de luxo Então boa feira, viu? E tudo de bom? Vai com Deus, vamos pra com E vamos girando Pessoal aqui Nossa feira livre De Juazeiro do Norte, né? Mas a frente é que tem Muita gente também, né? Olha só como é que tá aqui Vamos fazer um giro completo por aqui Pra tá conferindo E mostrando como pra você Tem batata doce também, olha só Opa, tudo bom? Tá de quanto aqui? Três reais Três reais, né? Três contas, pessoal aqui Nossa Juazeiro do Norte A feira livre aqui é animada Boa feira aí, viu? Vamos girando mais à frente Vai com o YouTube Opa Baixou Olha o piquinho Do tipo de doença agora, pai Duvão do Norte, viu? Tá de quanto aqui? Aqui dez e cinco do Norte Doito tipos de doença Dez e cinco Conceiro, ferida, frieira Biquinho, papaguete Quero de cachorra Cinco reais Olha só Dá mel, viu? Mais de quilo aí É animação da feira livre Do nosso Juazeiro do Norte É coisa boa, viu? Boa feira, viu? Aqui a gente cutuca o Jeque, viu, pai? Olha só E vamos girando, pessoal, aqui E nossa feira livre Tá chovendo, né? Ainda tá nublado Por aqui assim Vamos girando Mostrando pra vocês aqui A animação da feira livre E tem a jaca grauda aqui também Olha só Tá grande o pessoal aqui, viu? Pessoal Vamos girando mais à frente A animação da feira E dia de domingo é assim, pessoal Bem movimentado Muita gente, né? Nossa Juazeiro do Norte Bem aqui É uma parte que vende muitos itens no atacado, né? O pessoal vende no saco por aqui Olha só Opa E aqui é o piqui, né? É, o piqui do arisco Da Serra do Cato Tá gostoso? Tá de quanto aí? Oi? Tá de quanto? Tá seis por dois reais Seis por dois? Seis por dois E dentro também da Serra do Cato Aí do arisco Tá em conta, viu? Seis por dois Tá em conta E o centro aqui Tá de vinte aqui, ó Vinte reais o centro Piquizinho Grande na hora aqui, né? É na hora, piquizinho Bem gostosinho, né? Guazeiro do Norte Tempeira o feijão, o arroz É que é gostoso Banda a sopa É isso aí Não, é isso aí É bom demais, piqui É bom demais Tempeira o feijão também, viu? Substitui a carne, né? É, pô Tempeira a carne aqui, piqui Verdade É o tradicional aqui Esse tempo é piqui É verdade Tempeira a carne na mão aí, ó Aqui é o vinho e a cor aqui É madurinho aí, ó É, aqui não é coisa fraca não É o vinho e a cor aí, ó É verdade Tempeira a feijão aí, viu? Falou, obrigada Tudo bom Opa, tudo bom? E vamos girando, pessoal Nossa Juazeiro do Norte Olha só E aqui, né? Aqui tem a uva graúda aqui Tudo bom? Tá pra lá em cima Tá de quanta uva? Dez quanto? Olha só E o que não falta é piqui aqui, né? É, é aquilo do fogo Olha só É o nosso Nordeste É verdade Nossa feira ali Acompanha? Então obrigado aí, viu? Então valeu Boa feira, viu? Tudo bom Obrigado, valeu E vamos girando, pessoal Mais à frente Nossa Juazeiro do Norte É a animação das feiras livres, né? Tem até o pininho colorido aqui também Olha só pra vender, né? Olha só Que bacana É Juazeiro Tá de quanto aqui? Quatro por dez, né? Aí, bem baratinho, pessoal Nossa Juazeiro de quatro por dez É uma boa feira aí, viu? Vamos girando mais à frente A feira aqui das promoções Vamos até o finalzinho Pra gente tá fazendo o giro na feira completa, né? Aqui em nosso Juazeiro E segue assim, pessoal Com a animação, né? Dia de feira E nosso Juazeiro É sempre Bom acompanhar Tem toda semana aqui, pessoal Mas de domingo é o dia que é mais cheio, né? Por aqui é assim Aqui na lateral é cheio de barraquinhas também Olha só como é que tá por aqui, olha Muita variedade, né? Vamos aqui girando mais à frente Pra tá vendo aqui o movimento completo da nossa feira, né? Olha só como é que tá Bacana Aqui é a parte das confecções, né? Mais à frente vai tendo Muita variedade de De shorts De calças, né? Pra quem Quer comprar com preço também Bem acessível Por aqui você encontra Vamos girando E já já vou lá no bazar também O bazar que acontece aqui Na localidade do Pirajá E costuma ser bem bacana também E de domingo o bazar é cheio, viu? Bem aqui também já fica Muito material, né? Tem material de utensílios Plástico, né? É domingo aqui Nossa Juazeiro do Norte Estamos girando mais à frente Pra ver aqui o movimento completo, né? Da feira de domingo Aqui de Juazeiro Tem muita sandália, pessoal, aqui O pessoal vende, né? Aqui em Juazeiro Como também tem muitas fábricas de sandália O pessoal vende bastante também Que essa é mais um tour, né, pessoal? Depois eu vou estar mostrando os preços É o movimento aqui De dia de domingo Vai começar a roupa quase tampa, né? De lojinhas Tem dias que até mais à frente Fica com muitas barraquinhas Mas hoje até tá mais tranquilo, né? Por aqui é assim Mas tem dias que é mais cheio Tá achando até bem tranquilo aqui, viu? Olha só como é que tá Aí a gente vai subir na próxima rua Porque já ficam os barraquinhas também E vamos direto pro bazar Acho que eu vou dar uma entradinha também Aqui no grande mercado, né? Mercado Pirajá Pra gente voltar a ver aqui Em pleno dia de domingo Loja de passarinho que tem aqui, ó Raçã Quem quer comprar passarinho, né? E tem aqui em Juazeiro do Norte, pessoal Uma feira de passarinho Eu nunca gravei lá Porque às vezes não Vou ver se eu Vou ver se eu Vou ver se eu Vou ver se eu fazer uma gravaçãozinha Por lá, né? Agora que eu me lembrei Que tem Esse movimento Mas não é tão grande Nessa feira, não Algumas pessoas que vêm É pertinho da Da linha do trem Fica bem pertinho Aqui do Pirajá também Nessa feira E aqui direto Já começa aqui Tem algumas barraquinhas De confecções, né? Mais a frente aqui Começa E vamos girando Aqui em dia de domingo Dia nublado Em nosso Juazeiro E vai começar Um movimento grande também Que tá bem próximo De chegar a Romaria das Candês, né? Uma das maiores romarias Aqui do Juazeiro do Norte E fica assim, ó Também nessa parte Dia de domingo, né? A rua praticamente fecha Aqui Olha só Muitas blusas por aqui E aqui a gente chega na Avenida Hilton Gomes Fica aqui o canteiro central Também com muitas mercadorias A gente já gravou também Outras vezes Aqui na cidade de Juazeiro E olha só Mais a frente Só o que tem mercadoria Vou dar um pulinho agora Lá no bazar Pra tá conferindo pra vocês E vamos chegando Pessoal Aqui já na parte do bazar Bem pertinho do mercado Pirajá E fica logo ali Onde a gente acabou de sair Na grande feira Por trás aqui do mercado A gente vai até a praçazinha Lá na frente Onde tem muitas variedades De mercadorias Também aqui nesse bazar É em dia de domingo, né? Aqui em nossa cidade Fica aqui de frente Um colégio Esse colégio aqui Municipal Aqui da cidade de Juazeiro do Norte E olha só Sempre aqui tem tudo, né? Luzes femininas Masculinas Você imaginar Tem aqui também É nosso Juazeiro, né? Até seguindo mais a frente A gente tá fazendo aqui Um giro pra vocês Olha só Começa a aumentar aqui O número, né? De mercadorias É dia de domingo Dia aqui de grande movimentação Aqui que é o bairro Pirajá também, né? Como é conhecido E aqui já pertinho também Do bairro Franciscanos É uns bairros bem próximos aqui Essa parte E a gente já tá chegando Pessoal aqui Na praçazinha que eu falei pra vocês, né? Na praçazinha aqui Dos bazar Que acontece aqui Em dia de domingo E o que tem aqui É mercadoria Muita variedade, né? Olha só Já começa aqui Um grande movimento É nosso Juazeiro Bom dia Bom dia E olha só Muita variedade, pessoal Aqui De mercadorias, né? Complexões Você encontra peças De dois De cinco Tem calçados, né? Também, olha só O que não falta É mercadoria Por aqui é bolsas Você encontra muita coisa Até mais a frente Tem muita mercadoria também Aqui é nosso Juazeiro Movimento de domingo, né? Do bazar Tem muita gente Aproveitando lá na frente Muitas confecções É nosso Juazeiro, viu? Sempre aqui Que tem essa grande variedade O pessoal vem no saco Muita coisa Tem até pelúcias também Por aqui E dia de domingo Aqui também, né? Dá uma passadinha no bazar Você visitando aqui Na localidade do Pirajá Aqui também tem mais mercadoria Tem até mala, né? Mala pra viagem E não faltar aqui É utensílios São dela pra criança É nosso Juazeiro do Nó As pessoas aqui No movimento de domingo, né? Fazendo um giro pra vocês Aqui como é que tá Também Perto do Pirajá Bom dia Tudo bom? E olha só Muita variedade, né? E aqui a gente Deixa um pulinho, pessoal Pra registrar, né? Pra vocês Tem muitos calçados, né? Aqui nesse bazar Em dia de domingo Em nosso Juazeiro do Norte Depois do bazar Vou dar entrada aqui agora No grande mercado Do Pirajá De Juazeiro do Norte Pessoal Bem aqui, né? Um dos mercados Grandes aqui Porque abaixo Essa cidade de Juazeiro, né? A gente vai dar um giro por aqui E bem aqui Passou por uma reforma Tem aqui um monumento Do Padre Cícero, né? Olha só Ficou bem bacana aqui No mercado Vamos fazer um giro Por essa parte aqui, né? Bem bacana Sempre tem muitas Muitas coisas também Aqui tem muita banana Nessa parte de baixo, né? Tem muitos vendedores Aqui desse segmento E mais à frente, né? Você encontra Muitas frutas, verduras E mais à frente ainda É que tem várias confecções Material eletrônico Vocês podem ver, ó Banana é que não falta aqui, né? No mercado do Pirajá Aqui nessa parte de baixo É que tem bastante E aqui no domingo É animação, né? Olha só como é que tá aqui Vamos fazer um giro Aqui por baixo E vamos subir Por ali Muita gente mesmo Dia de domingo aqui É sempre lotado, viu? Dia de domingo aqui Opa! Vamos subindo aqui Mostrando Essa parte A gente vai tá Pegando uma parte também Aqui fora das frutas e verduras, né? Tem uns boxes aqui Que só vende Que só vende carnes, né? Também É uma parte bem dividida Por aqui assim também É seguindo mais à frente E não falta Opa! Olha só aqui Vamos girando Mostrando pra vocês aqui Olha só Mais à frente É o que não falta É mercadoria, né? Muita laranja Por aqui também Laranja aqui Falta, né? Também Aqui é um local coberto, né? Uma feira bem mais tranquila Quando chove Quando faz sol Tem também aqui O movimento da feira Feira aqui Que durante a semana Acontece até horário comercial Né? Também Aqui na localidade A gente vai girando Logo chegando aqui Nessa parte Já começa a aumentar O número de itens, né? Aqui já começa A ter mais outras confecções A gente vai adentrando aqui E conferindo também Aqui, olha só É brinquedo pra crianças Né? Por aqui já começa A aumentar a variedade Nosso juazeiro, pessoal Cidadezinha que já tá Grande, né? Tudo pouco a gente encontra Já por aqui Mais à frente Já começa o mercado De carnes, né? O segmento De carne suína Bovina Frango Aí começa mais ou menos Nessa região aqui Vocês podem ver já Começa a aumentar, né? Variedade de carnes E olha só Como é que tá aqui também Em dia de domingo Em nosso juazeiro Que é pra carne suína, né? É juazeiro do nó Já que é o movimento Do grande mercado Pirajá, né? Passando pela feira E agora aqui do lado Do mercado Mais Mais à frente É que a gente vai girando Conferindo também Tem outros corredores aqui, né? Que vende Também As carnes Os frigoríficos E é assim, pessoal Dia de domingo Em nossa cidade, né? Fazendo um jeito Pra vocês Muita gente pensa Em morar aqui E vai conhecendo As regiões aqui, né? Pra você Fazer suas compras E olha só Aqui Como é que tá também, né? Sempre cheio A gente seguindo mais aqui Já fica próximo De outro box Que começa a diferenciar, né? Tem uma parte Que é só restaurantes Que vêm daqueles caldos nordestinos Aquelas comidas típicas, né? Do nosso nordeste Também Tem E seguindo mais à frente, né? Já tem outro corredor aqui também Onde encontra Ainda aqui A parte de carnes, né? Olha Vê que é bem grande Só esse box das carnes É muito extenso Muitos feirantes Que vêm desse tipo de produto Já descendo aqui A gente fica próximo também Da feira Onde a gente passou no início Já do outro lado, né? Nosso lado direito E mais à frente A gente vai Mostrando aqui pra vocês Esse dia de domingo Agradável também Nossa cidade, né? É um corredorzinho aqui Onde você vai encontrando Outras mercadorias Mercadoria de barro Aqui os grãos, né? Feijão Fava Feijão preto E aqui a gente finaliza, pessoal Nossa volta, né? Por dentro também Aqui no nosso mercado Pirajá Esse corredorzinho aqui Onde tem muitas Mercadorias também, né? E já aqui a gente sai No corredor Da rua Onde acontece a feira Na rua Fausto Guimarães Aqui em Juazeiro do Norte Então é isso, pessoal Fizemos aqui mais um tour Pela feira livre De Juazeiro do Norte Passando aqui em dia de domingo Um dia que é cheio Lotado, né? Então pra quem não conhece Aqui essa região Vale a pena, né? Você compra diversas coisas Bem em conta também por aqui E pra quem visita O nosso Juazeiro Venha conhecendo aqui as regiões Não é só na parte do centro Tem essas partes aqui Também tem muitas mercadorias, né? Aqui em dia de domingo também É cheio, pessoal Muito obrigado Você que nos acompanhou até aqui, né? Sempre estão mostrando aqui Nossa terra Nosso Juazeiro do Norte Então Acompanha também Meu Instagram Que é André do Cariri A página do Facebook Estou sempre publicando lá também Então Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um abraço a todos